O cara tá esperto no jogo, hein, Enzinha? Você diria que o Gala tá quente? O que que é? Eu não entendi esse trocadilho. Ué, não tem trocadilho nenhum. Não, Gala ali, o jogador, a Kaisa. Vou pesquisar aqui antes de responder, peraí. Não, o nome da Kaisa, porra, que isso? O cara saiu na hora certinha do dive, esse cara é bom. Gala, substantivo feminino, traje próprio para ocasiões solenes. É, exatamente. Exatamente. Tá quente ou não tá? Ele tá ficando bem. O cara é bom, o cara é bom. Por que que você tá rindo? Eu não entendo. Por que que é o Gala? Não tô entendendo. Mano, eu tô rastrando o Gala. Depois você vai entender, Enzinha. Um dia você vai entender. Olha lá a doideira no bote. Opa, flash por flash, ó. Buscaram no replay. Eu tô rastrando o Gala. E aí E aí